Em tempos de crise hídrica, conheça os desafios para levar até a sua casa todos os dias a água em quantidade e com a qualidade adequada. Você sabe o que é paleontologia? O que faz e como se forma um paleontólogo? Pois hoje você vai descobrir. O que é, o que faz e qual a importância do divulgador científico? E a última reportagem da série especial sobre o ano internacional da agricultura familiar. Tudo isso no TV USP Informa número 39, que começa agora. A água é um dos nossos bens mais preciosos. Cerca de 60% a 75% da composição do corpo humano é de água. Nas crianças, esse percentual pode chegar até 80%. A superfície terrestre é coberta por 71% de água. Contudo, apenas 2,6% é considerado água potável, própria para o consumo humano. Quem realiza uma pequena operação como essa, tão simples, não sabe da complexidade do processo para levar água de qualidade e em quantidade necessária até as nossas torneiras. A equipe da TV USP fez todo esse trajeto junto com a equipe do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba, o SEMAI. E traz agora para você, com detalhes, todas as etapas do processo para que essa água chegue até a sua residência. A primeira etapa de nossa jornada começa longe do perímetro urbano, às margens do rio Corumbataí. Nós estamos aqui na estação de captação de água do SEMAI, próximo ao rio Corumbataí, ao lado do rio Corumbataí, com o Pedro Caes, que é engenheiro de saneamento e é o diretor de operações do SEMAI. Ele vai nos explicar como é que se dá todo o processo, desde a captação até a água chegar aí na torneira da sua casa. Bem, aqui é o rio Corumbataí, nasce em Corumbataí, passa por o rio Claro e a passagem de Bracicaba. Aqui é a entrada da captação. Nós temos a grade que retém os galhos de árvores, folhas e outros objetos maiores. A água vem para esses poços, a caixa de areia, onde nós temos quatro conjuntos de mil litros por segundo. Quatro bombas que bombeiam mil litros por segundo. Nós trabalhamos com duas, normalmente. Elas jogam dois mil litros de água por segundo nesses canais, passa por aquela caixa de areia, vêm para esse tanque que abastecem oito conjuntos de bombas, traeta capim fino, estação de tratamento capim fino e estação Luís de Queiroz. Então, na verdade, além de captar, Pedro, já é feita uma primeira triagem aqui. A grosso modo, já tem um primeiro filtro aqui. Exato. São retidos galhos, árvores, galhos de árvores, folhas e areia. Areia naquelas caixas de decantação. E daqui, então, vai lá para a estação do capim fino ou para Luís de Queiroz? Luís de Queiroz. São em torno de mil e quinhentos para o capim fino e quinhentos para Luís de Queiroz. Essa aqui é a única unidade de captação do CMAI junto ao Corubataí. Exato, a única. Boa parte, para não dizer quase a totalidade da água que o Piracicabano consome em casa, passa por aqui. Noventa por cento. Praticamente noventa por cento de água. Então vamos conhecer. Nós viemos até a estação de tratamento do capim fino para conversar com o José Maria, que é o diretor do departamento de tratamento de água e que vai nos apresentar todo o processo até que a água chegue aí na torneira da sua casa. José Maria, qual é a capacidade dessa estação de tratamento? A capacidade atual hoje é de mil e quinhentos litros por segundo. Ela está sendo ampliada, vocês podem ver as obras aí, para tratar até dois mil litros por segundo. E além dessa estação, o CMAI também tem uma outra, né? Nós temos mais duas estações menores, né? Ficam localizadas no centro da cidade, na rua Luiz de Queiroz. Juntas, elas tratam praticamente 700 litros por segundo, essas duas estações. E o processo é semelhante? O processo é semelhante. O que difere é a capacidade da estação. O resto é bem semelhante. Então vamos conhecer? Vamos lá. Tudo começa por aqui, então. É, vocês estavam na captação. Da captação, a água é bombeada para esse canal, né? Mais ou menos uns 7 quilômetros de distância, né? A água chega aqui, a água bruta, né? Que a gente chama de água bruta, água sem tratamento. Quando ela começa a receber os primeiros produtos químicos, que inicia o tratamento, né? Propriamente dito. Bem no início do canal, ela recebe a... Hoje a gente usa um oxidante, o cloro gás, né? Então no início do canal recebe essa primeira cloração, que a gente chama de pré-cloração. Após, ela recebe cal hidratada para correção de pH. E nesse estreitamento do canal, ela recebe um coagulante. Hoje a gente está utilizando o policlorite de alumínio, tá? Após esse canal, esse canal é chamado de calha-parto, a gente também mede o volume de água que está chegando, né? E desse canal, após receber esses produtos, ela é encaminhada para a segunda etapa do tratamento, que são os coaguladores. Qual é a função desses elementos que são inseridos aqui? Tá, vamos começar. O cloro é para desinfecção e oxidação de matéria orgânica, basicamente. A cal hidratada, correção de pH. O coagulante, ele serve como um aglutinador de partículas. Então a água está suja, né? Com partículas em suspensão, esse coagulante, ou proculante, depende de como você quer chamar, ele aglutina essas partículas, tornando-as mais pesadas, para que elas possam decantar nas etapas seguintes. Ou seja, separar essas partículas da água. Então vamos para a próxima etapa? Vamos lá. Percorrendo o caminho da água, né? Daquele canal de chegada, a água é encaminhada para os tanques de floculação. É onde ocorre a mistura do coagulante com a água, promovendo a formação dos flocos. Isso se dá como? É um movimento? Um movimento, introdução de energia mecânica, como uma agitação mecânica mesmo, né? Promove essa agitação e esse choque de partículas. Esse choque de partículas a gente consegue aglutinar, formando os flocos, que são mais pesados do que a água. Na próxima etapa, que é a etapa de decantação, esses flocos vão para o fundo, se separando da água, né? E a água é coletada no final do tanque, através de canaletas, e encaminhada para os filtros. Onde ocorre uma nova separação daquela sujeira que ainda permaneceu nessa água. Então os filtros removem totalmente isso aí. Na etapa de decantação, sendo bem feita, 95% das impurezas já ficaram retidas. Vamos dizer que aqueles 5% que passou vão ser retidas nos filtros. Os filtros são a última etapa antes de ir para a rede? Os filtros são a última etapa do tratamento físico. Depois ela é encaminhada para o reservatório de distribuição, mas nesse caminho ela ainda recebe alguns outros produtos químicos, como o cloro para desinfecção e para manter um residual desse produto na água. Para que se ocorra uma possível contaminação, ele reaja, né? Deixando a água isenta dessa contaminação. Ocorre a correção de pH e também a floretação da água. Aí basicamente ela está pronta para distribuição. Isso ocorre, essa é outra fase, então ocorre no decorrer da rede? No decorrer existe um tanque, né? Saída dos filtros, essa água é encaminhada para um pequeno tanque. E nesse tanque ocorre essa colocação desses produtos para ir para o reservatório de distribuição. Depois de conhecer todo o processo, conversamos com o presidente do SEMAI, o engenheiro Vlamir Schiavuso, para saber como o cidadão piracicabano se comporta quando o assunto é o uso racional da água. Toda vez que nós acentuamos uma campanha de conscientização, a população responde de imediato. Então eu tenho uma consciência muito significativa nesse sentido. Nós temos resultados de redução de até 5% de um mês para o outro, quando essas campanhas são acentuadas. E nós acreditamos sim que a campanha de conscientização é o melhor resultado para a população. Embora existam muitas pessoas que falam que estão pagando o dinheiro deles e continuam lavando calçada, continuam lavando carro com a mangueira aberta. E isso são pessoas que não têm consciência, ou se têm, preferem deixar os vizinhos bravos, que acabam ligando para o SEMAI. E aí até atritos entre vizinhos, entre pessoas na rua, que a gente vê que isso aconteceu. Por quê? Algumas pessoas, não é a maioria, são poucas pessoas que ainda insistem em dizer que podem consumir à vontade, fazendo o desperdício. Nós, sempre nas campanhas que nós fazemos, colocamos como consumo de água racional. usar apenas aquilo que for necessário. Quando você vai lavar uma calçada, primeiro você varre, joga alguns baldes que você tirou das máquinas de lavar roupa, enfim, são algumas maneiras que você tem para diminuir o consumo irracional de água. E eu acho que com essas campanhas que nós estamos fazendo e o agravamento da situação hídrica, principalmente no estado de São Paulo este ano, com certeza as pessoas vão pensar mais, elas vão verificar que não é só atender um pedido da entidade, da empresa que fornece água, mas também, a partir do momento que ele economizar, que ele fizer um uso racional, utilizar apenas o necessário, ele vai ver que vai refletir no próprio bolso. Ainda segundo o presidente do SEMAI, o custo médio de um litro de água tratada é de R$ 2,40. São gastos com insumos, energia elétrica, pessoal e tudo mais envolvido nesse processo complexo e essencial para a nossa sobrevivência. Então, faça a sua parte, use com moderação. Professores, pesquisadores, estudantes e curiosos de todo o Brasil se encontraram no Instituto de Geosciências da USP para falar sobre paleontologia, seu panorama no Brasil e as possibilidades de aproximação com a população em geral. E nós vamos lá conferir. E aí, você sabe o que é paleontologia? Quais são as suas diferenças da arqueologia e de outros ramos da ciência? Eu não sabia. Por isso, vim com o cinegrafista Moacir de Bim até aqui, o Instituto de Geosciências da USP no campus de São Paulo para acompanhar mais de perto o Paleo SP 2014 e conversar com gente que conhece da área. A paleontologia estuda todos os organismos fossilizados. Então, sejam, inclusive, animais que existem hoje em dia, mas você tem fósseis desses animais e a maior parte deles provavelmente são organismos extintos. Se diferencia da arqueologia que estuda atividade humana, mas muitas vezes, nos sítios arqueológicos, você tem fósseis que são estudados pelos paleontólogos. Então, basicamente, qualquer organismo que se preservou no passado, em rochas, em cavernas, congelado, são objetos de estudo da paleontologia. Como é que se dá a formação desse profissional? Existe um curso específico para isso ou são profissionais de diversas áreas do conhecimento que acabam se especializando nesse tipo de estudo? Não existe um curso de graduação em paleontologia. Boa parte dos paleontólogos são oriundos ou da graduação de biologia ou em geologia. Mas existem também geógrafos, ecólogos, médicos, até advogados que acabam se especializando. Mas é a minoria. Então, se a pessoa tem interesse em trilhar essa profissão, o ideal seria que ela procurasse um curso de graduação em geologia ou biologia e, a partir daí, no pós-graduação, ela se especializa em paleontologia. A paleontologia é uma coisa que chama a atenção normalmente. Fósseis, dinossauros, mas estão sempre na mídia, estão sempre interessantes. Eu acho que do ponto de vista oficial, digamos, do ponto de vista governamental e órgão de fomento, poderia ter mais apoio, a gente sempre gostaria de ter mais apoio, mas está sendo reconhecido e valorizado. Agora, é importante que a gente como pesquisadores, professores e alunos, mas saiam para fora, levem para a comunidade, estamos vivendo um momento bem delicado, que se a gente não começa a estimular o interesse por ciências e por ciências naturais, por evolução, podemos ter uma geração, umas gerações futuras que percam o foco e se percam em coisas mais, como é, menos inquisitivas. isso é uma forma de desenvolver a forma de pensar. A Paleo SP 2014, bom, ela é um evento anual do núcleo paulista, do núcleo São Paulo, da Sociedade Brasileira de Paleontologia. Então, todo ano, há uma reunião informal, nós reunimos estudantes, professores, pesquisadores que trabalham na área de paleontologia para a gente discutir novas tecnologias, o que está acontecendo com a paleontologia, novidades científicas e aproveitamos a oportunidade também para ter um elo com a sociedade, queremos que a paleontologia alcance a sociedade, então nós temos oficinas de réplicas de fósseis com professores da rede estadual com o objetivo deles levarem a rede pública também trabalhamos com escolas privadas levar a paleontologia para a sala de aula discutir as crianças adoram dinossauros que a gente sempre fala mas de qualquer forma a paleontologia é muito mais que isso é muito mais que dinossauro e é uma oportunidade então de a gente discutir ciência e ao mesmo tempo ter um vínculo grande com a sociedade esse ano em particular aqui no Instituto Geosciências nós estamos fazendo um trabalho com a comunidade Guarani que vive no limite sul do município de São Paulo é uma comunidade carente então nós temos aqui nós estamos tendo além das oficinas de réplicas de fósseis para professores da rede estadual de ensino nós estamos tendo também oficinas de réplicas de fósseis com as crianças dessa comunidade Guarani e eles estão aprendendo está super bacana super divertido muito legal a Paleo SP 2014 nós programamos várias atividades então nós temos palestras tivemos a palestra inaugural temos palestras de estudantes de mestrado doutorado professores que trabalham na área de educação como que eles levam a paleontologia para a sala de aula então é um público bem amplo com esse objetivo entre as atividades realizadas no evento merece destaque a exposição professor Murilo Rodolfo Lima em homenagem ao pesquisador da USP que foi pioneiro na exploração paleobotânica na região do Araripe localizada entre os estados de Pernambuco e do Ceará o professor Murilo ele fez o tese de doutorado dele com a paleontologia da bacia do Araripe e nesses estudos dele ele começou a coletar esses materiais esses vegetais fósseis trazendo para a USP fez as primeiras coletas e depois foi recebendo doações depois que ele faleceu nós tivemos a ideia numa dessas reuniões da Paleo SP de dar o nome dele a essa coleção que ele começou e que hoje a gente vem aumentando hoje a responsável por essa coleção e a pessoa que mais estuda dessa coleção é a professora Meire Elizabeth e hoje nós estamos assim com uma coleção enorme recebemos a colaboração de várias instituições também da região do Araripe vem o material fóssil de outra exposição muito concorrida no evento esse material que está aqui em exposição são peixes fósseis da bacia do Araripe tem peixes ossos e tem um cartilaginoso uma raia é um material que vem do Nordeste uma bacia sedimentar que pega está numa extensão entre o estado do Ceará Pernambuco e Piauí e tem uma diversidade uma quantidade e qualidade de preservação de fósseis que é assim gigantesca então como a USP tem muito desses materiais desses espécies são mais de 10 mil eles estão sendo preparados aqui por alguns alunos de graduação preparados quimicamente tem um mecanicamente e estão em exposição visando ampliar a bagagem das pessoas é muito mais uma questão de ampliar os horizontes das pessoas para elas entenderem que esse material não pode ser vendido legalmente o material fóssil não pode ser vendido isso constitui crime então é conscientizar preservar é mais ou menos isso e mostrar que a preparação é possível não é só quebrar uma rocha e ver lá um fóssil ai que bonitinho não a hora que você prepara que você começa a ver as nuances morfológicas é um outro mundo que se abre em meio a esse ambiente científico há também espaço para arte presente através das réplicas em massa e gravuras produzidas por paleoartistas como a Alcina Angela Alves eu sou autodidata em artes plásticas em modelagem escultura e também gostava muito de biologia ai fui fazer a faculdade de biologia e tive a grande oportunidade de fazer o meu bacharelado na USP com o professor Anelli e foi assim que começou nós unimos a arte com a biologia a USP e o GC tem uma oficina de réplicas e que eles produzem material didático então com essa reprodução de réplicas por meio desses modelos escolas conseguem as crianças conseguem manusear essas réplicas e porque essas réplicas elas tem um rigor científico muito apurado então nessas réplicas você consegue saber exatamente a formação do crânio com as suas suturas a dentição que é importante para a alimentação você consegue saber através da dentição por meio da dentição do que o animal se alimentava nós vamos a um rápido intervalo mas já voltamos não saia daí um dos grandes desafios de todo cientista é divulgar de forma clara e objetiva sua pesquisa e qual a relevância da mesma à sociedade pensando nisso o LabJor Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp criou o curso de especialização em jornalismo científico e um grupo de estudantes da Exalc da Unicamp já começou as atividades em torno desse tema confira neste 11 de dezembro o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp o LabJor comemora 20 anos de existência dedicados a pesquisa capacitação e promoção da divulgação científica no país e nós viemos aqui entender afinal o que são a divulgação e o jornalismo científicos o jornalismo científico diz respeito diz respeito as atividades de divulgação que são realizadas dentro da atividade do jornalismo enquanto a divulgação de um modo geral inclui várias outras modalidades de ação quais sejam por exemplo a publicação de livros de divulgação de revistas a realização de eventos de feiras a concessão de prêmios então há um conjunto de atividades voltadas para a divulgação científica que de certa maneira incluem como parte fundamental e importante as atividades do jornalismo científico o papel da imprensa na divulgação científica é exatamente aproximar o saber do cidadão comum do saber da ciência da comunidade científica da pesquisa é difícil a gente entender que nesse caso o papel exercido pela imprensa deve ser também um papel crítico por que é difícil porque normalmente nós imaginamos quase a imprensa como sendo um sistema de escoamento do que o cientista sabe para caminhar em direção ao que as pessoas precisam saber mas não se trata exatamente desse tipo de relação porque a imprensa ao fazer a ponte entre o espaço comum das pessoas e o saber científico leva também perguntas demandas curiosidades necessidades da sociedade para a ciência ela caminha na direção da ciência com a incumbência de fazer perguntas e às vezes perguntas difíceis em relação aos avanços eu vejo que desde o começo de quando eu comecei a trabalhar com jornalismo científico mais ou menos em 99 nós tivemos no começo da década de 2000 um avanço muito grande foram surgindo várias publicações de jornalismo científico de divulgação científica como a pesquisa FAPESP a consciência que é a nossa revista outros produtos nossos a ciência e cultura deixou de ser só uma revista de artigos para adotar notícias também uma produção mais jornalística e vários outros veículos nós temos feito em parceria com a CPFL com o IFAM e em relação aos desafios eu acho que a gente precisaria recuperar o noticiário de jornalismo científico nos jornais diários então acho que o grande desafio é esse e saber aproveitar também as novas tecnologias os blogs de ciência as novas redes sociais que eu acho que são meios também de a gente produzir material interessante as questões ligadas a circulação de notícias a divulgação da ciência como na pesquisa a respeito destas questões e de questões sociais importantes ligadas a isso um exemplo de projeto de divulgação preocupado com a popularização da ciência é o blog Ciência Informativa criado por alunas da Exalc e da Unicam o blog surgiu na verdade de uma conversa informal entre eu e a Patrícia que a gente divide apartamento e um dia a noite a gente estava conversando que a gente gosta de divulgação científica só que a gente encontra dificuldade para trabalhar com isso e ela falou ah eu sempre tive vontade de fazer um blog eu falei ah eu também tenho mas é difícil começar e na mesma época foi quando a gente iniciou o Estudante Chapter que é um grupo de estudo idealizado pela SM que é a Sociedade Americana de Microbiologia e nesse grupo de estudo a Jaque e a Nath participavam e eu e a Patrícia a gente trouxe a ideia a gente podia começar um blog de divulgação científica o que vocês acham e elas gostaram da ideia e embarcaram uma outra uma terceira menina a Natália também gostou da ideia e a gente começou nas reuniões da SM discutir como que seria esse blog acho que o nosso principal objetivo era expandir a ciência que a gente tem o acesso daqui da universidade para a sociedade mostrar isso para a sociedade e de uma forma bem simples falando de ciência mas não usando um palavreado técnico e muito difícil para as pessoas entenderem é como se fosse mesmo traduzir o que a gente vê aqui dentro da universidade para que todos tivessem acesso conta pra gente o significado do símbolo do blog como que surgiu o símbolo a Patrícia que está no Canadá ela poderia explicar o símbolo ele representa mais ou menos como as mensagens que são encontradas dentro de garrafas no mar então nessas nessas mensagens às vezes as pessoas colocam uma carta de amor ou um pedido de socorro ou então notícias de onde quer que elas estejam no nosso caso seria as notícias de dentro da universidade que ficam normalmente presas dentro do meio acadêmico e a gente está mandando pra fora e no caso em vez de uma garrafa a gente tem um Ellen Maia que é uma vidraria que a gente usa muito no laboratório e pra quem quiser acompanhar o blog qual o endereço de vocês? vocês estão no Facebook? é só o blog? como que é? a gente está no Facebook onde a gente divulga semanalmente os textos que a gente postou no blog e além disso a gente posta algumas notícias interessantes sobre ciência pra divulgar às vezes uma imagem uma charge curiosidade um vídeo interessante está no Facebook e tem o endereço do blog e também se você quiser acompanhar todas as postagens é só ir no blog mesmo e assinar o nosso blog e daí vem pro e-mail as informações os textos que são postados toda semana durante os últimos seis meses nossa equipe visitou diversas cidades da região sudeste para conhecer parte do cenário da agricultura familiar no Brasil uma história de fé superação e muito trabalho e hoje você confere a última reportagem da série concluindo esta jornada do ano internacional da agricultura familiar durante cinco meses eu e o cinegrafista Moacir Gibin rodamos mais de 10 mil quilômetros pelas melhores e também as mais precárias estradas das regiões sudeste e centro-oeste do Brasil para conhecer junto com você uma pequena parte do amplo panorama da agricultura familiar no Brasil conversamos com agricultores e suas famílias políticos gestores públicos cientistas e pesquisadores para saber porque ela é tão importante para o país agora que a nossa jornada chega ao fim depois de nove episódios vamos conhecer as perspectivas futuras dessa área tão importante para garantir a segurança alimentar do Brasil e do mundo eu diria que um dos principais avanços que nós tivemos no Brasil foi o fato do Brasil ter dois ministérios um que se encarega da agricultura patronal da grande agricultura que é o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário que cuida do desenvolvimento da agricultura familiar da reforma agrária então esses são sinais importantes porque o Brasil como é um país gigante é quase um continente com essa diversidade diversidade toda ele precisa desses dois instrumentos para trabalhar melhor a questão da agricultura familiar o Ministério do Desenvolvimento Agrário é uma conquista da luta política desta parcela desta grande parcela do povo brasileiro dos pobres dos pequenos do campo que nunca tiveram voz e vez na estrutura do Estado brasileiro eles conquistam crescem especialmente a partir de 2003 há um crescimento muito grande das políticas públicas o Estado brasileiro começa a desenvolver com força com escala com dimensão nacional políticas públicas para apoiar esta base social esta base social sendo tratada de uma forma adequada e políticas públicas que são construídas num diálogo permanente nós temos políticas agrícolas destinadas a essa base o PRONAF puxa o grande programa do crédito agrícola são as políticas agrícolas o crédito hoje nós estamos operando com 24 bilhões de reais 14 e 15 para financiar as atividades do custeio das lavouras e os investimentos nas propriedades são recursos muito importantes nós encerramos o ano o ano passado 13 com 18 bilhões este ano encerramos com 22,3 bilhões estamos projetando mais de 24 bilhões de crédito para a agricultura farmíola para que a gente tomarese esses números em 2003 o executado foi 2,3 bilhões portanto um crescimento espetacular dos recursos públicos que são ofertados para financiar essa atividade com juros baixos estamos também discutindo muito como criar programas de extensão rural gerencial com equipes multidisciplinares que possam fortalecer essas cooperativas da agricultura familiar então nós temos um programa chamado Mais Gestão hoje está presente em 500 cooperativas estamos buscando uma parceria com o SEBRAE para também aportar recursos nesse programa e com a própria OCD que através do Sescop também embora eles tenham o universo das suas cooperativas mas que eles também possam apoiar essas cooperativas então uma outra política pública importante é fortalecer na agricultura familiar o associativismo o cooperativismo senão a gente fica manco não adianta ter uma agricultura eficiente mas pela escala ao fazer tudo sozinho de acesso ao mercado de algumas outras formas de acesso a insumos e tal se ela não estiver ligada a uma cooperativa eficiente então o cooperativismo é um outro ponto importante para a gente resgatar restabelecer esse princípio nós temos políticas de preço que garantem remuneração para esses agricultores são mais de 50 itens que são os produtos que tem garantia de preço para a agricultura familiar nós temos políticas de seguro agrícola que vem sendo ano a ano qualificados atividade agrícola motivada de risco nós inauguramos em 2005 o seguro da agricultura familiar melhoramos esse ano ano a ano melhorando a qualidade do seguro da renda e do custo de produção para este agricultor programas fortes de assistência técnica este ano nós iremos atingir a marca récord de 900 mil famílias de assentados da reforma agrária agricultores familiares recebendo assistência técnica qualificada obviamente assistência técnica é levar conhecimento de tal forma a melhorar a qualidade do trabalho a produtividade eficiência ainda dessa propriedade além ou em paralelo a estes programas agrários fundiários e agrícolas há um conjunto forte de programas que levam direitos e qualidade de vida para o campo brasileiro luz para todos levando energia elétrica para as propriedades e assentamentos casas rurais nós inovamos recentemente com o programa minha casa minha vida rural pela primeira vez na história do Brasil os agricultores assentados têm acesso a casa com qualidade ou com esta qualidade programa mais médicos levando saúde pública para o interior desses municípios educação não só as universidades vão para o interior do país as escolas federais programas como Pronatec são programas que começam a chegar perto das comunidades rurais perto dos pequenos e médios municípios e portanto permitindo maior acesso dessas comunidades rurais dessa população rural a direitos sociais fundamentais de uma qualidade de vida nós estamos levando inclusive qualidade de infraestrutura acabamos recentemente um grande programa que está incluído no PAC o programa mais equipamentos mais máquinas onde todos os municípios do Brasil com até 50 mil habitantes mais de 5 mil municípios 95% dos municípios brasileiros receberam do governo federal um kit de 3 máquinas moto niveladora reto escavadeira caminhão exatamente para auxiliar a manutenção das estradas vicinais que são as grandes estradas que escorram a produção especialmente desta base produtiva eu não acho que é exagero falar que nós abrimos uma grande reforma no rural brasileiro uma grande reforma levando qualidade levando direitos historicamente recusados melhorando as políticas agrícolas as políticas agrárias os indicadores são muito positivos a crescimento da renda a qualidade de vida porém quais são os principais desafios são enormes porque os mecanismos de estados os marcos regulatórios para a agricultura brasileira não foram feitas para a agricultura familiar foram feitas para para o agronegócio então por exemplo as normas fitossanitárias não foram feitas para a agricultura familiar foram feitas para a sadia para a perdigão então quando nós temos uma agroindústria que produzimos um queijo de excelente qualidade nós não conseguimos vender por isso nós precisamos avançar nos marcos regulatórios democratizar a agroindústria brasileira e este nós não conseguimos nesses últimos 20 anos apesar dos avanços do crédito do Pronaf das vendas governamentais então nós temos um desafio enorme em democratizar o estado brasileiro desde os municípios do estado do país para que as leis também se adequam para a agricultura familiar a pesquisa vamos dizer oficial podemos chamar assim ela é para o agronegócio é quem tem o recurso quem tem a mídia quem tem a força política quem domina as políticas públicas no Brasil o Congresso Nacional quem domina são os ruralistas todo mundo sabe disso que eles são a maioria então vamos dizer a nossa política pública ela é voltada para o agronegócio a mídia é voltada para o agronegócio a gente liga a televisão a propaganda não tem propaganda de alimento saudável e de técnicas sistemas agroflorestais mosaico enfim toda essa técnica que a gente usa nos pequenos agricultores a mídia é vamos dizer para oficialmente para grandes produtores é lógico os grandes produtores são responsáveis pela balança pela favorável balança comercial do Brasil agora não produz alimento básico então é muito claro isso o que falta é política pública para pequeno produtor nosso papel eu diria aqui na Exalco é de difundir talvez esse ano internacional da agricultura familiar seja favorável a essa difusão de ideias que façam que outros professores também possam se aproximar estarem trabalhando conosco para favorecer então essa visão que seja mais favorável ao reconhecimento da agricultura familiar eu acho que tem muito caminho a percorrer evidentemente nada ainda está num patamar que eu considero já adequado para tratar desses problemas mas um caminho está se realizando e a Exalco não está distante disso ela também tem aqui no CEDA Exalco professores iniciam trabalhos importantes em torno da agricultura familiar com vistas a apoiar a agricultura familiar a estudar suas lógicas suas dinâmicas e aquilo que pode contribuir também para o seu fortalecimento em torno com não em torno para em torno em torno de e em torno Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto